Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo diferente. Eu vim trazer um vídeo de primeiras impressões dos produtos da Zanf. Eu recebi essa caixinha aqui recheada de produto, então ter produto suficiente pra fazer o rosto inteiro e mostrar pra vocês esses produtos em ação e quais são as minhas primeiras impressões sobre eles. Eu resolvi fazer uma maquiagem mais simples, mais básica. Eu realmente queria fazer uma maquiagem assim pra dar uma opção pra aquelas pessoas que não vão pular carnaval. Ai meu Deus, caiu e você... Então eu trouxe essa opção pra vocês e aproveitei pra fazer esse videozinho de primeiras impressões da Zanf. Eu espero muito que vocês gostem dessa proposta e também da maquiagem. Então vamos começar. Vou começar adiantando o olho e a minha sobrancelha e daqui a pouquinho eu volto pra gente começar. Pra essa maquiagem eu vou usar só essa paletinha aqui, a Zanf 3. E a primeira sombra que eu vou usar vai ser esse tonzinho de marrom aqui clarinho. E eu vou aplicar ele no meu côncavo com um pincelzinho de esfumar. Só pra criar uma sombra no côncavo e não ficar só o delineado, sabe? Eu prefiro... Gente, vocês me desculpem essa voz, é porque eu estou me recuperando de uma gripe aqui. Agora eu vou pegar esse tonzinho bege opaco da paleta. Vou aplicar esse tonzinho na minha pálpebra. Essas sombras dão aquela esfarelada básica. Mas nada que afete a pigmentação das sombras. Eu amei essa paleta, eu nem mostrei ela pra vocês direito, mas... Tá vendo o tanto de marrom que ela tem? E são todos opacos. Acho que só tem dois tons... Três tons da paleta que são cintilantes. Que é esse, esse e esse aqui. O resto é tudo opaco. Gostei muito dessa paleta. Eu vou aproveitar esse mesmo tonzinho e vou aplicar aqui abaixo da minha sobrancelha. Bom, agora a gente vai começar o nosso delineado em si. Eu vou pegar esse tonzinho aqui de marrom, que é um pouquinho mais escuro do que aquele tom que eu sou no côncavo. E com o pincelzinho lápis, eu vou aplicar ele onde eu normalmente aplicaria o meu delineado gatinho. Começando aqui de fora. E vou trazer até a metade da pálpebra só. Não vou trazer até o cantinho inteiro. E aí, minha amiga, é aquele negócio de começar a espumar e não ter pressa. Você vai repetir esse passo aqui mais três vezes. Pelo menos três vezes. Ah, eu esqueci de falar, mas acho que vocês já viram que eu tô com uma fita, tá? É tipo mil vezes mais fácil fazer isso com uma fita, porque é só tirar a fita e tá pronta. Eu vou só indo do mais claro pro mais escuro até chegar no preto, tá? Agora eu vou pra esse tonzinho aqui, de marrom também, mais escuro. E vou escurecendo, gente, até chegar no preto. Pronto, gente. Agora eu vou passar pro próximo tom de marrom, que é esse marromzinho aqui mais escuro da paleta. E vou fazer a mesma coisa. Pode ver que o nosso brilhado tá ficando bem definido. E por último, e não menos importante, a gente vai vir com o preto, pretinho da paleta. Só que eu vou começar um pouquinho diferente. Vou pegar o pincelzinho assim bem pequenininho e bem durinho de precisão. E vou primeiro fazer o traçadinho de preto aqui embaixo. Bem rente, a fita. E aos meus cílios. E depois eu vou voltar com o pincel lápis. E vou começar a esfumar esse aqui. Eu vou pegar um pouquinho mais de preto nesse pincelzinho lápis. E vou esfumar aqui. Eu achei que precisou mais aqui nesse cantinho e estei. Sempre bom também voltar com aquele pincel que a gente tinha esfumado, o côncavo. E dar uma esfumada aqui também. E com o pincelzinho da sombra, bege. Pra ajudar a esfumar aqui também esse comecinho. Gente, é isso. Agora eu vou tirar a minha fita. Pra limpar, vou pegar meu lencinho demaquilante e vou limpar aqui embaixo. Pra finalizar com as sombras, eu vou voltar com aquele tomzinho de bege que a gente aplicou na pálpebra. E vou misturar um pouquinho com o estomzinho mais claro aqui da paleta. E vou aplicar no meu cantinho interno. Que é pra iluminar ainda mais o cantinho interno. A máscara que eu vou usar é o lançamento aqui da Zanf. Se chama Extended... Vixe, parei. Se chama Extended Infinity. Vou aplicar aqui nos meus cílios. Hoje eu vou usar esse modelinho aqui, Knockout, da House of Lashes. Que é desse jeito. Porque a Zanf não tem cilipostiço. Então eu vou usar esse aqui da House of Lashes. Eu vou aplicar e daqui a pouquinho eu volto. Gente, eu acabei de aplicar a base. Mas a câmera me fez o favor de não gravar. Gravou, mas deu um erro que eu perdi. E com relação à base, o que eu percebi é que ela tem uma textura bem parecida com a da Tracta. Ela é aquela textura mais consistente. Só que ela não tem uma alta cobertura. A cobertura dela é média. Ela não conseguiu cobrir muito minhas olheiras. E nem o vermelhinho que tava aqui no meu nariz e o das espinhas. Então ela tem uma cobertura média. Bom, agora eu vou pegar o corretivo líquido deles. A minha cor é a 02, claro. Nesse corretivo. Tem aquela embalagem tradicionalzinha de corretivo. Abaixo dos olhos, pra iluminar bem. Também vou aplicar ele no centro da minha testa, no centro do meu nariz, acima da boca e no queixo. E vou espalhar com a minha esponjinha também, dando batidinhas. Ele parece se secar bem rápido, então você tem que trabalhar rápido com ele. Meu Deus, ele seca muito rápido, gente. Tanto a base quanto o corretivo secam muito rápido. Então você tem que trabalhar rápido com eles. E eu recomendo que você aplique por partes, senão você não vai conseguir espalhar tudo a tempo. Você vai ter dificuldade pra espalhar. Como eu recebi essa paletinha de contorno, eu vou aproveitar também pra fazer um contorno no meu rosto. Vou usar esse tãozinho aqui de contorno. Na região da bochecha. Nas bordinhas do meu nariz. Quando eu faço contorno assim, com produtos que são mais sequinhos, eu prefiro espalhar com um pincelzinho Dual Fiber, porque ele espalha melhor do que a esponja. Agora eu vou selar minha pele usando o pó translúcido deles. Olha o tamanho desse pó, a gente vê muito produto. Primeiro eu vou selar essa região aqui abaixo dos olhos com a minha esponjinha. Vou pegar o pó. Para selar o resto do meu rosto, eu vou limpar com um pincelzinho de pó. E vou aplicar selando o resto do meu rosto. Eu vou ter que roubar um pouquinho, porque eu não recebi um pó mais escuro pra contorno. Então eu vou pegar o meu pó 09 da Vult. E vou fazer o contorno do meu rosto. Naquela mesma região que eu fiz. O contorno cremoso. Fazer o contorno do meu nariz, eu vou pegar o pincelzinho menor. E vou contornar. Vou botar com a minha paletinha e vou pegar a sombra preta. Vou aplicar aqui na pálpebra inferior, até a metade desse preto. Vou só até a metade com ele. Agora eu vou pegar aquele pincelzinho lápis que a gente usou na caixa inteira. E vou vir com aquele tomzinho mais claro. Vou misturar esses dois aqui. E vou esfumar este preto. Depois eu volto com os dois tons mais clarinhos que eu tinha usado pra iluminar. E vou... E pra terminar, eu vou voltar com a minha máscara de cílios. E vou aplicar nos meus cílios inferiores. Gente, não gostei da máscara. Eu fui botar aqui embaixo. Eu sujei tudo isso aqui com ela. E na hora que eu fui limpar, eu não consegui limpar. Ela não saía por nada. Eu tive que passar o demaquilante e fazer toda essa região de novo. Então, não gostei dela. Vou finalizar com essa aqui da Benefit. Só aqui nos cílios inferiores, porque eu não quero usar ela de novo e estragar de novo. Eu vou finalizar a minha pele. Eu vou usar o blush mosaico deles, na cor 02. Vou pegar esse tonzinho aqui. Amo blushes nesse tom. O pincelzinho de blush. Vou aplicar nas minhas maçãs. Eu prefiro blushes assim nesse tom, porque eu não gosto daquele blush muito rosa, sabe? Eu gosto daquele blush mais natural. Pra iluminar, a gente poderia até usar esse tom aqui. Mas eu achei ele muito escuro pra iluminar pro meu tom de pele. Então, eu vou pegar a paletinha de sombra Zanf 1. E vou usar esse tonzinho aqui de champanhe da paleta. Cintilante. Também vou aplicar aqui no lado da minha boca. E na pontinha do nariz. Vou usar o batom corcovado. Tem esse tonzinho aqui. De nude. E vou aplicar. Ai, que cheiro bom. Hum, tem cheiro de chiclete. Tem cheiro de babalute, tudo de frutti. Nossa, muito bom. Bom, gente. Esse é o resultado final da maquiagem. No geral, eu gostei muito dos produtos. O único produto assim, de cara, que eu não gostei, foi a máscara de cílio. Porque o aplicador é muito grande. E eu fiz muita bagunça aqui pra aplicar aqui embaixo. Tive alguns problemas. Mas no geral, eu gostei bastante. Eu gostei muito da sombra do olho, como ficou. Gostei muito de como ficou a pele. E se vocês quiserem ver alguma resenha separada, assim, individual, completa. De algum desses produtinhos da Zanf. É só me deixar aqui embaixo, que com certeza eu vou fazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente aqui no canal. Que é esse vídeo de primeiras impressões. Se vocês querem ver mais vídeos assim, não se esquece de deixar aquele curtir pra mim também e se inscrever no canal. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.